Olá pessoal, eu sou Lázaro Ramos, a voz de O Grinch no Brasil. Hoje nós vamos comentar 10 fatos sobre O Grinch que talvez você não saiba. Tá todo mundo pronto? Fato 1. Sabia que O Grinch foi criado em 1957? É, hoje ele já é um senhor de 61 anos de idade e está cada vez mais rabugento. Fato 2. O personagem surgiu da cabeça do escritor e cartunista norte-americano Dr. Seuss. Durante toda a carreira ele só escreveu livros infantis e publicou mais de 60. Fato 3. A história do Grinch ganhou adaptação para o cinema nos anos 2000. Até hoje é um dos filmes de maior bilheteria no período de férias nos Estados Unidos. Fato 4. Apesar de rabugento, mas bem rabugento mesmo, o Grinch tem um coração bom, um coração enorme. Mas ele só percebe isso quando conhece uma menininha chamada Cindy Lou. Fato 5. Grinch passou a infância em um orfanato e talvez por isso ele não goste do Natal. Porque ele nunca teve um Natal em família. Fato 6. O Grinch mora em uma caverna em Kenlândia. É uma cidade que fica dentro de um floquinho de neve e onde todos amam o Natal. Só ele é do contra. Fato 7. Ele é verde. Ninguém sabia disso, hein? Bom, nosso querido rabugento seleciona a roupa do dia de acordo com o humor, como algumas pessoas fazem. Mas ele não é muito eclético, né? Só usa o verde. Fato 8. Ele toca piano, é criativo e tem um cachorro chamado Max que é uma simpatia. Fato 9. O plano do Grinch pra roubar o Natal é tão audacioso que é bem capaz que ele saiba até o tamanho de todas as chaminés. Porque vai que fica talado, né? Precisa prevenir. E fato 10. O Grinch, Cindy Lou e Max esperam você nos cinemas em 8 de novembro. Até lá!